Na verdade, a literatura é algo que partilha com óbidos o facto de se tratar de uma área de enorme tradição, de enorme história, de século. Esse gesto da literatura tem tudo que ver com óbidos, que é um lugar com uma história que nos antecede, mas que ainda estamos aqui a ser fruto dela. O Festival Atitudes encontra em José Luis Peixoto não só um curador, mas um guia especializado e com uma visão única das vastas viagens que faz. Na diversa tapeçaria cultural de um Portugal e além fronteiras, qualifica este autor e curador de uma forma única para liderar e orientar este encontro de mentes curiosos, agentes criativos e viajantes da palavra. Legenda Adriana Zanotto